Hoje o dia de hoje era uma pessoa, uma cirurgia, a outra religião no caso era católica, e aqui atrás é de hospital, e aqui era a praça, onde os cozinheiros aconteciam em repente os festas de ensino, como eles saíram da educação, e quando eram voltadas para ela, eles viram aqui, quase com eles. Eu vou falar sobre eles, tinha um prédio de celular aqui em casa, e com as duas coisas, ela existia essa daqui, e elas eram uma réplica da luta de caravá, e elas seriam como símbolos do bem local, e também era um amuleto com eles. Isso aqui era a quinta, onde os vinhos plantavam para depois recolher, e recolheram também, eram como o Amo Bahé e o Tupabáé, ficavam fora da cidade, nada a família possuía um Amo Bahé, e cada família plantava no Amo Bahé para o próprio sustento, e no Tupabáé, cada gente trabalhava dois dias por semana, seis horas por dia, três horas da manhã e três horas da tarde, para sustentos dos padres, a gente tem que morar no Partigo Açú. Aqui é o Partigo Açú, onde morava um dos órfãos, e vocês tinham acabado de prender os seus maridos, e aqui é o colégio, só os meninos, porque as mulheres estavam em casa, usando as mães na cozinha, e os meninos que não tinham falado, e o que eles tinham escrevido. Aqui o domínio era o Ivan Cid em São Miguel, que era a que aconteceu, a Lúcia da Víblia da Víblia da Cristina, e a Meloria do João. A Lúcia da Víblia da Víblia, e o São Miguel foi a primeira siderurgia no Rio Grande do Sul. E aqui é o cemitério, onde as pessoas eram ferradas de forma católica, deitadas, porque os índios eram ferrados na posição fetal. Aqui eram as casas dos índios. E como vocês podem notar que os índios são diferentes? Como os cabelos? E as casas dos índios que a gente morava. E cada redução comportada.